Termina o protesto de pescadores em Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina. Barcos pesqueiros bloquearam o complexo portuário por mais de 24 horas e afetaram a entrada ou a saída de pelo menos três navios. A manifestação terminou após o ministro da Pesca, Hélder Barbalho, se comprometer, por meio de uma carta, a receber cinco integrantes do setor pesqueiro para discutir as reivindicações do grupo. Os pescadores exigem a revogação da nova portaria do Ministério do Meio Ambiente, que proíbe a pesca de mais de 90 espécies de peixes, consideradas sob ameaça de extinção. Segundo os organizadores do protesto, as restrições representam 35% da produção pesqueira do Brasil. A paralisação começou ontem pela manhã. Mais de 200 barcos pesqueiros trancaram o canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina. Sem alternativa, dois navios tiveram que esperar em alto mar para atracar. Um transatlântico com cerca de 1.800 turistas deveria ter deixado porto às 5 horas da tarde de ontem. O navio, com destino a Montevideo, no Uruguai, ficou mais de 24 horas à espera de liberação. Hoje, os manifestantes ainda bloquearam duas vezes a passagem desta outra embarcação. Agora há pouco, o complexo portuário de Itajaí recebeu um navio cargueiro, a primeira embarcação a utilizar o canal depois do protesto. Ainda no início desta noite, o cruzeiro com 1.800 turistas continuava atracado. O navio deve deixar o porto ainda hoje, mas o destino foi desviado de Montevideo, no Uruguai, para Búzios, região dos lagos, no Rio de Janeiro. O protesto dos pescadores ocorre, Alexandre, porque eles foram impedidos de pescar espécies ameaçadas de extinção, tais como namorado, garopa e alguns tipos de arraia. Colocar sanções ambientais em atividades econômicas importantes, como é o caso da pesca em Itajaí, está correto ou isso acaba, no curto prazo, trazendo bastante prejuízo? A minha inclinação é achar que está correta, porque se a gente for levar esse raciocínio, então vamos fazer assim, vamos liberar, inclusive, qualquer tipo de poluição. Porque, obviamente, você tem que examinar se essas espécies estão, de fato, ameaçadas. Eu até acredito que o Ministério do Meio Ambiente deva ter alguma base técnica mais sólida para isso. Mas, o fato é que nós impomos restrições o tempo todo. A gente obriga empresas a poluírem menos, a usarem físicos, quer dizer, a invocar a questão do custo ou porque isso afeta uma atividade importante. Tudo bem, isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. A gente não pode deixar de levar em conta todos os efeitos sobre o meio ambiente, quer dizer, os custos que se acabam impondo às pessoas que não têm nada a ver com isso. No caso dos peixes, as gerações futuras, quer dizer, então a gente vai comer todos os peixes hoje e o que vai sobrar para os nossos netos? Também não dá, né? Professor, eu conversei agora há pouco com algumas pessoas que estavam lá dentro e eles me disseram que o clima era bastante tenso. A Polícia Federal estava lá dentro fazendo boletins de ocorrência porque os passageiros estavam revoltados com esse desvio de curso. Eles estavam planejando fazer uma viagem internacional, mas foram para uma viagem no litoral do próprio Brasil, né? Que tipo de ação pode caber num momento como esse? Bom, no momento é complexo, é complicado, porque eles estão dentro de um contexto de emergência. Mas depois que cabe indenização, cabe. Você comprou um pacote X para tal lugar e eles unilateralmente modificam a rota. Isso cabe em indenização civil. Com certeza muitos vão reclamar como consumidores têm direito àquilo que estava programado. Mas mesmo a empresa não sendo diretamente responsável pelo que estava acontecendo fora do navio? Isto aí é saber quem vai pagar. Outra história. O navio vai dizer, eu não tenho culpa nenhuma. De fato, aparentemente, o navio não tem culpa. Quem estava protestando gerou o dano. E então você teria que entrar contra essa associação de pescadores. Aí começa tudo a complicar, porque o pescador já não pesca peixe, já não tem dinheiro para pagar, etc. Vai pagar com o quê? Então é complicadíssima a situação. E aí fica... O setor público que permite que esse tipo de coisa aconteça. Mas a justiça chegou a dar um... Chegou a dar, mas alguém foi de fato... Algo assim para que eles desobstruíssem o canal, né? Pois é. Alguém obedeceu. A polícia foi lá e exerceu isso. Se não exerceu, acho que aí o objeto, estou falando aqui como economista, o objeto do processo deveria ser quem não permitiu isso, quem não cumpriu a ordem judicial.